É Cara eu eu acho que Superstars é uma competição né? E eu não sou muito assim de, pelo menos no caráter hipoxicista, a gente é mais cooperativo. Então eu não saberia se a gente toparia participar de uma coisa assim. Se a gente participasse, a gente ia tocar o nosso som. É, a gente tocaria o nosso próprio som. A gente tocaria do nosso jeito, a coisa não ia, assim, enquadrar. Vocês tocariam foda-se pra Globo? É, de certa maneira sim, né? De certa forma sim. Eles tocariam o nosso próprio som. E vergonha Porto Alegre! Castelo branco está sendo um ditador. Falhou a violência, ódio e o terror. A ideia é a veridade, sua meta, gente. Grande vergonha pra nós, seus cidadãos. Como um virtuoso, tanto acentuoso. Para nada ser escravo, dá para a ignorância. Já não via mais o farol da intimidade. O futuro é crote. Cadê a liberdade? Porto Alegre RS, do leal e valorosa. Nosso povo já esqueceu, a sua história vergonhosa. Porto Alegre RS, do leal e valorosa. Nosso povo já esqueceu, a sua história vergonhosa. Vergonhosa! 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 Grande vergonha pra nós, seus cidadãos. O povo é cintuoso, tanto acentuoso. Para nada ser escravo, dá para a ignorância. Já não via mais o farol da intimidade. O futuro é crote. Cadê a liberdade? Porto Alegre RS, do leal e valorosa. Nosso povo já esqueceu, a sua história vergonhosa. Porto Alegre RS, do leal e valorosa. Nosso povo já esqueceu, a sua história vergonhosa. Vergonhosa! 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 Com certeza, porque às vezes a gente tem alguma música que tem alguma coisa a ver com o meme que está rolando E daí a gente aproveita para divulgar a música junto Essa é a ideia Ou também aproveita o meme para expulsar alguma opinião Expulsar alguma crítica também O meme também serve para isso Para também a gente usar mais uma forma de crítica Além da música, além da nossa música, que é uma das formas de crítica social A gente também usa os memes